Argélia. O começo do fim dos algarismos romanos se deu nas praias do norte da África. Comerciantes muçulmanos logo adotaram o 1, o 0 e companhia em seus negócios. Ao final do século 12, os numerais indianos já eram usados correntemente. E foi no movimentado Porto de Bejaia que o jovem filho de um diplomata italiano que trabalhava na Argélia assistiu pela primeira vez a aquele incrível espetáculo dos números. Quando eu fui apresentado à arte dos nove símbolos indianos, aquele conhecimento rapidamente me agradou mais que qualquer outra coisa. E eu consegui compreender aquela arte. Esse jovem era conhecido como Fibonacci e ficou tão encantado com os numerais indianos que quando cresceu decidiu levá-los para casa. Em 1202, Fibonacci escreveu um livro sobre cálculos chamado... Bom, o livro dos cálculos. Ele é hoje considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. E seu livro foi uma espécie de palco para os numerais indianos. Você pode achar que isso não faria muita diferença, mas nessa época o capitalismo estava começando a tomar o continente europeu. O livro de Fibonacci era a leitura obrigatória. Infelizmente, as pessoas comuns se sentiam mais à vontade com os números antigos. Afinal, viveram com eles durante quase mil anos. Os antigos algarismos romanos não iriam dar vida fácil para os novatos indianos. E não era só questão de tradição. Podia-se encontrar boas razões para a predileção pelo velho sistema. O banco era uma tábua de contar. Basicamente um ábaco com peças diferentes. Os homens que o operavam, os banqueiros, tinham de fazer o juramento de que não iriam trapacear os clientes. Se o magistrado finalmente está me cheatando, eles vão vir e ir para o seu bench. Porque o banco vai ser rupto, que é o word for broken. E ele vai ser decretado banco rupto, que é onde nós vamos a ver o banco de. Oi. Agora, um dos coisas. Como eu posso conseguir para os? Em um lugar de lugar a que isso é. Ele está reclamando agora. É assustante. É um uso de números que eu sou familiarizando. Que são romanas, de claro. E ele está usando esse abacus. Então, pelo menos eu posso ver o que ele está fazendo. Ah, não, eu vou dar muito. Ah, bem, bom, então, muito bom. Mas o que eu fosse para um dos caras de um dos caras usando os indianos indianos? Oi, agora, eu vou te dar um pouco para isso. Agora, você vê, isso é o problema. Você, como um medieval punter, eu não sei o que ele está fazendo. Eu quero dizer, não sei se as pessoas estavam desesperadas. Eu quero dizer, se a minha banca começasse a manter meus contos em chinês, eu seria desesperado. Ah, obrigado. Não tenho ideia de como você chegou nisso. Mas obrigado, de qualquer forma. Essa desconfiança se alastrou. Em 1299, a cidade de Florença acabou proibindo os mercadores de usar os novos números e contas. Eles teriam de usar os algarismos romanos. Mas nenhum número foi tratado com mais suspeitas do que o parceiro do um, o zero. Um escritor chamou o zero de um símbolo que cria confusão e dificuldades. O zero foi chamado cifra, e foi considerado com tanta suspeita que essa palavra se tornou a palavra para um código secreto, um cifra. Mas os dias do velho sistema estavam contados. Suponho que podemos culpar a boa e velha ganância humana. Os tradicionalistas que lidavam com o ábaco e os algarismos romanos nunca precisaram calcular juros de empréstimos, porque a igreja católica dizia que cobrar juros era um pecado, a chamada usura. Mas vieram as reformas, e a igreja passou a ser amiga dos negócios, e a eterna objeção cristã ao capitalismo pareceu simplesmente desaparecer. Então, nesse novo ambiente de empréstimos e cobrança de juros, quais seriam mais úteis? Os algarismos arábicos ou o ábaco? Bom, vamos descobrir. A minha direita, um matemática de primeira classe. A minha esquerda, um abacista de primeira classe. Então, suponho que eu lendo alguém 10 libras em 0,5% de interesse por mês, quanto me vêm no final do ano? Ok? Pronto? Estudado? Go! Kimmy é abacista desde os 15 anos e está usando um ábaco moderno. Mas exatamente como se fazia no século XVII, ela arredonda seus números à medida que avança nas contas. Vamos esperar que ela avance para ganhar esta disputa. Marcos está usando papel e caneta e vem trabalhando com até 12 casas decimais. Vive no norte de Londres com sua adorável esposa e três filhos encantadores. Ele não é grande, mas é muito inteligente. Ah, Kimmy has got an answer. Kimmy. Yes? What's your answer? £10.60. £10.60. So, compound interest after a year would be £10.60 and the abacus seems to have got there before the mathematician. Well, I don't want to put a damper on things, but I think that answer is actually wrong. I've got an answer of £10 and £61.677.7664.035, to be precise. I've actually picked up the subtlety of compound interest, which is, it's a little bit each month, but it adds up, so I've got this extra £1.67. Para o homem de negócios medieval, significaria a diferença entre ganhar e não ganhar a vida. Talvez por isso o usuário do abacus neste desenho pareça tão pobre. Então, séculos após Fibonacci tê-los trazido à Europa, os algarismos indianos finalmente derrotaram os rivais romanos. Eles eram rápidos e versáteis, e com o 1 e o 0 à frente mostraram-se melhores no trabalho em equipe. Quando o fim chegou, bastou um empurrãozinho. Os velhos algarismos romanos estavam, enfim, na bancarrota. Mas o 1 e o 0 tinham planos ainda maiores para o futuro, que não incluíam os outros numerais. O 1 e o 0 vão sozinhos.